O piripiriense Raimundo Barbosa dos Santos tinha 38 anos e morreu no hospital depois do atropelamento. Seu companheiro de trabalho, José Ayrton de Andrade, natural da zona rural de Pedro II, veio a óbito na hora do acidente em que o carro, dirigido por Juliana Cristina da Silva, que estava bêbada, colheu os dois trabalhadores na madrugada de domingo em uma avenida da zona norte de São Paulo. As vítimas trabalhavam para uma empresa terceirizada que prestava serviços para a prefeitura de São Paulo, pintando uma ciclofaixa. A família do piripiriense Raimundo Barbosa ficou chocada com a notícia. O casal seguiu ela e ligou para a polícia. Como que ela pode negar se o casal viu? O casal viu atropelar, por que ela nega? O carro dela também todo avariado? Todo, todo. Entrou o carro dela todo acabado, né? Entrou dentro do carro lá da firma. E como ela pode dizer a coisa dessas que não foi ela? Raimundo Barbosa já morava em São Paulo há cerca de 20 anos e deixa esposa e quatro filhos menores. O sepultamento aconteceu na localidade em Gazeira, zona rural de Piripiri. E o corpo de José Ayrton de Andrade foi levado para a localidade Vitória, na zona rural de Pedro II. A gente vê muitos acontecimentos acontecendo com as pessoas, a gente nunca pensa que vai acontecer com a família da gente. A minha mãe está em choque, minha mãe. Nós todos. A justiça decretou a prisão preventiva da motorista Juliana Cristina da Silva, que atropelou os dois funcionários. Ela tinha bebido quase três vezes mais do que o limite estabelecido pelo Código de Trânsito para a pessoa já ser considerada embriagada. A motorista está detida na carceragem feminina do 89DP, na zona sul de São Paulo. E não deve ser transferida para o centro de detenção provisória, porque tem diploma de nível superior. E não deve ser transferida para o país doге da rua. E não deve ser transferida para a casa das pessoas, porque tem boundaries que continuam reunir empu**. E não deve ser transferida para o mundo mais do que o Brasil. Obrigado.